Paguei Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Descudo, um deslize do meu coração Te magoei Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar, tentar me redimir De um erro, uma loucura dessas que a gente faz Por um dólar a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado feito um bobo e sem reação E você na minha frente docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz no meu sorriso e desapareceu Já não sei mais o que faço dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa É o amor do céu É o amor do céu É o amor do céu Não sei se te imploro de joelhos o perdão ou se te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar, tentar me redimir De um erro, uma loucura dessas que a gente faz É, por um gole a mais Foi nessa hora E você na minha frente docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Eu não sei mais o que faço dessa vida já, não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa, pelo amor de Deus Eu vou lutar, pelo amor de Deus Eu vou lutar, pelo amor de Deus Ô, Goiás! Galera maravilhosa, hein?